Onde que há de mim, meu Senhor? Eu seguirei por seu favor, é seu atalho que me conduz, por mil feridas sobre a cruz. E há respeito, meu Senhor, que há deus paz, pois é o valor. Onde que há de mim, meu Senhor, que há de mim, meu Senhor? Jesus, acho o prazer em me seguir. Deus, você, paz, me faz em ti. Você é amigo, teu querer. Você é amigo, meu Senhor, que há deus paz, pois é o valor. Onde que há de mim, meu Senhor, que me encheu do seu valor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar mais puridão. Onde que há de mim, meu Senhor, que há deus paz, pois é o valor. Onde que há de mim, meu Senhor, que há deus paz, pois é o valor. Onde que há deus paz, pois é o valor. Onde que há deus paz, pois é o valor. Onde que há de mim, meu Senhor, que há deus paz, pois é o valor. Onde que há deus paz, pois é o valor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.